Música Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela dizia esse nome porque ela usava um burrinho vermelho. Um dia, a sua mãe foi com um Chapeuzinho. Leve essas cestas para a casa da vovó. Caminhando pelo bosque, a menina encontrou um lobo. Onde vai, Chapeuzinho? Perguntou o lobo. Vou à casa da vovó levar uma cesta de doces, respondeu Chapeuzinho. Muito bem, boa menina. Por que não leva flores também? Enquanto Chapeuzinho Vermelho colhia flores, o lobo foi correndo para a casa da vovó. Assim que ele entrou, deu um burro. Devorou a vovózinha, pegando as roupas delas e se disfarçando dela. Bateu a porta, imitando a voz do Chapeuzinho Vermelho. O lobo, sou o Chapeuzinho Vermelho. Quando o Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para ela chegar mais perto. Vovó, que orelhas grandes, disse Chapeuzinho. É para te enxergar, minha filha. Que olhos enormes, vovó. É para te ver melhor, minha filha. Que nariz comprido. É para te enxergar. Que boca quente, profeceiro, vovó. É para te enxergar. É para te enxergar. O caçador, que passava perto da casa, ouviu um barulho e foi ver o que era. O lobo tentou fugir, mas o caçador atirou e matou o lobo. Pum! Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó. O caçador abriu a barriga do lobo e tirou a vovó, sã e salva. Vovó saiu e abraçou com carinho sua netinha e foram felizes para sempre. Parabéns. E a nossa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que ponte outra. Aplausos. 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 Amém.